Estamos de volta com o Bande Cidade, agora para falar de eleições municipais. Continua hoje no Bande Cidade, segunda edição, a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de São José dos Campos. Hoje, às 10 para 7 da noite, o convidado vai ser o candidato Toninho Ferreira, do PSTU. E amanhã, Shakespeare Carvalho, do PRB, encerra a série. Já passaram pela bancada do Bande Cidade, Felício Ramute, do PSDB, Carlinhos Almeida, do PT, Claude Mery, do PV e Luiz Carlos, do PEM. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. E nesta quinta-feira, tem debate com os candidatos a prefeito de Caraguatatuba, não perca, começa às 10 e meia da noite. Você, morador da cidade e eleitor, pode participar. Grave um vídeo com uma pergunta, grave no celular e mande para o aplicativo Você na Bande Vale. A sua pergunta poderá ser respondida ao vivo por todos os concorrentes em pleno debate. Não percam, o debate tem transmissão simultânea pela rádio Bande Vale FM 102,9, pelo portal Meon e também pelo Facebook da TV Bande Vale. Eleições 2016, você decide na Bande. Agora a gente interrompe o Bande Cidade, primeira edição. Vem aí a propaganda eleitoral obrigatória. E nós retornamos já já. São 10 minutos. Em 10 minutos eu volto com mais notícias da região. A Via Dutra, nesse momento, tem tráfego bom no trecho de Jacareí. A gente pode ver imagens do retão. Tempo nublado. Há uma pequena garoa em alguns pontos. Tome cuidado, você vai pegar a estrada. Mas o tráfego flui bem nesse início de tarde. Tome cuidado, você vai pegar a estrada.